Mãe marxer, mãe chanxer Mãe par-jomain a trouvée Mãe parti, voyagée, sans jamais oubliée Si la vie paru précis, mme de tout nous-go ahead S'illtime ae l'振ri, nous m'hab contradiction Plus d'触 invention, nen aen mieux savoir ce qui change Si on juve, nous parcourons qu'il y a à learning Tudo sabe que a pariu, tudo vale a sociedade A baio que quer pê, não é queixa a viver Não, não, não Moua marcha, moua chercha, moua paixão me encontrar Moua partir, vou agir, sem jamais a respirar Se você não quer ir lá, não é queixa a 1988 Você não é queixa a viver, não é queixa a yoga Não, 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 não tem, não Moua melhor e a certeza que a gente já muda Moua partir, moua melhor e a vida, eu a vontade de sentir Tudo sabe que a pariu, nós vamos lá saber O Siete Abaio que te pego É lá que achar Aqui Chega Chega Sexy Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Aqui! Tchau.